Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família, e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas, e os milagres que ainda há de operar. A minha família é a bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Redifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu te agradeço pela minha família, e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Amém. Amém.